Música 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 É isso aí. Tunes. Tunes, Tunes. Tunes, Tunes. Tunes, 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 Tunes. Meira, dois vídeos aqui, e eu não posso ver o vídeo aqui. Se vocês tem que ver os vídeos, você pode fazer uma coisa para o meu OnlyFans e eu vou dar um vídeo aqui. Ok? São dois vídeos, um, então talvez o OnlyFans não se faça. So, eu vou te explicar e te contar. E aí Eles estão comendo os seus filhos. Isso é a sua história. Os indianos me dizem que não há nada em nosso país. 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 Então, eles estão com as mulheres tão mal. E é uma película que eu não posso mostrar. Porque eles vão vir em violência. Ele me disse. Eu me disse. Eu estarei. Ele está ficando com a mulher de doshise. E me disse que minha mulhermiro. Quem é isso? Eu estou comendo. A mulher me disse. A mulher de friar para��ha. Assim a mulher. Ele disse para pagar. Ele disse para aprender database. Devo ver seu filho com meu filho Ele veio lá, ele quer dizer que ele me disse Aí ele disse que ele fez seu filho E ele faze ele com a mão E ele fez isso Ele leせ o filho O filho dele fez isso Ele fez isso Ele falou assim Ele falou isso Ele começou a mulher Então, você chegou comigo E aí Ele começa à casa Aqui Ele vem também Ele é isso Ou seja, 15, 14 anos Você sabe Ele vem aí então ela nos ajuda para ela e ela se chama e ela disse que ele era que fez o pai me derrida e eu vou pra cá e eu savo irá com ela com respeito com ela. A pessoa viu, não viu. Quando os homens ficam pegando ela, ela não pegou, ela colocou ela e colocou ela por isso, ela não deu ela, ela deu a verdade. Ela deve ter que ter que fazer isso. Para expir as pessoas não se divertir as pessoas não por ainda que as pessoas não vão ter uma vida, não vão ter ela amando. Eles não vão ter que desculpados. E three . . o leitura amassado o leitura o leitura o você sabe que ele precisa de uma chance de ir embora. Aí você vê que o que está acontecendo no país? Aí você vê que não tem com his com a ir até Pakistan. Aí o que o Shameer fez, que ele fez isso. Quantos rapingos, quantos ginsistas estão acontecendo em ir embora. Agora, duas semanas antes de ser pequena criança, ele foi acolá-lo. Em sua casa, quatro pessoas com ele foi acolá-lo. Ele foi acolá-lo. Então, ele foi acolá-lo, não é o caso. agora me chamou de Some, me chamou de uma cidade de deux homens de todos os homens de todos que esta gente de todos? se o que eles chamam de mulher, se acha que é o que ela está trabalhando? se trata quem é eu? se trata-se a mulher que está fazendo o cobrado em internet? e mas se trata-se que o qual a quem está a gente se trata-se a outra? eles não estão chamando de justifiante de todos nós O que a gente está em um país? Se ele não acha que a gente está em um país e se alguém falar, sei que eles são países ou Indians se alguém falar que eles estão em um país eles vão sair à terra. Especialmente quando a mulher diz o que é isso a pessoa não faz mais de novo se alguém se senti em um país Ela está falando assim e eles passam na parte de uma parede porque eles estão entendendo a terra porque nós temos a gente que nós não sabemos Você é anti-Pakistan, você é anti-India, você é anti-Islam, anti-Hindos, todos eles se tornaram anti. Não se sentir em um grandeza, ninguém tem que ver que o nosso grandeza é um grandeza, que é um grandeza aqui, não, é só falar para o outro. O que aconteceu em Delhi? O que aconteceu em Niprata? 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 O que aconteceu em Indiano? Nossa senha? Não, isso não é outro, ninguém tem um voto, os dignos serviram, atos para outro lado e esse é Yup! Só alguns problemas em Nimar Se aprender em Ir Gradom, em Que na questão é maiseen de dire о solo com aquele campo de amaçado que tem um projeto de nação de backups de limão. E aí Então, essa é a coisa que em PAKESANH, aqui também começou, que está começando, que está começando, em India também, não em Canadá, não em Canadá, mas isso começou lá. Então, vocês dizem que vocês não estão comparando. Então, como vocês não estão comparando? Nós somos 3rd party, não somos islam, não somos hindus, não somos cristãos. Nós estamos como 3rd party, então, nós estamos lá fora, isso é uma circulação, isso é uma circulação, que vocês estão lá embaixo, então nós estamos vendo isso também, isso também está, isso também está, isso também está. Então, nós vemos uma coisa diferente. Você está dentro do esse circulo, então, você não está entendendo isso, você não precisa entender isso, isso é muito difícil. Ameet dizendo que é um grande monologue. Muito obrigado, Ameet. 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 ele estava indo para uma forma e píta, eles estavam pegando as bengas, e ela pegou e píta e píta, e ele deu o nome do que BORHE BORHE. A pessoa me disse que você é uma grande bigotinha, pois eu tive toquei suas imagens, pois ela estava a um grupo de trans-gênder. Legenda Adriana Zanotto